Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Dessa vez eu vou responder mais uma pergunta legal que veio pelo YouTube da Cida. A Cida disse, oi Raquel, eu tenho um SRD de um ano e doze meses, que é reativa com pessoas e crianças. Eu moro num condomínio onde não há portão, a porta da sala é a principal e ela já pulou o portãozinho pra avançar a uma criança. Tô muito preocupada e gostaria de saber como diminuir essa reatividade. Tô treinando pra que ela fique durante um período na caixa de transporte e também o place com duração. O que mais eu poderia fazer? Se você puder fazer um vídeo e eu responder aqui mesmo, eu agradeço. Cida, querida, muito obrigada por mandar sua pergunta, obrigado por participar sempre aqui, né? Uma coisa importante que eu acho legal você levar em consideração, que é um elemento que eu toco bastante aqui em todos os meus vídeos, que é deixar claro pro cachorro o sim e o não, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade nesse processo, que entra justamente na esfera de correção. Como corrigir seu cachorro, o que é uma correção efetiva, o que realmente se apresenta pro seu cão como uma consequência de valor quando ele faz alguma coisa errada. Então, a caixa de transporte é legal, é um treino de condicionamento, é importante seu cachorro relaxar no espaço dele, isso é ótimo que você já esteja colocando isso em prática. O exercício do place com duração vai ser excelente, porém, é muito importante que ao longo do treino de exercício do place, você tenha a habilidade de intervir de maneira correta, no tom certo, com valor certo, no timing certo, pra sua cachorra entender que o place é mandatório, não é negociável, como a caixa de transporte não é negociável, como tolerar estímulos ao seu redor não é negociável, como pular o portão não é negociável. Então, talvez o que esteja faltando pra você, Cida, é justamente esse elemento de como dizer não pro meu cachorro. O como que você corrige, tá? Por isso que eu gosto tanto do uso da coleira eletrônica ao longo dos treinamentos, porque eu acho que pra muita gente ela acaba de verdade sendo o que é mais efetivo e o que tem realmente um impacto maior ao longo do treinamento dos cães, tá? Com isso, é importante lembrar o seguinte também, nenhum treino, nenhum contra-condicionamento acontece da noite pro dia. O que que isso exige de você? Muita prática, muita repetição e muita exposição do cachorro pra elementos que realmente desencadeiam aquele processo de reatividade. Então, quando a gente fala de reatividade, é importante começar num ambiente neutro. Claro que você não quer colocar o seu cachorro de cara, de frente, pra o que deixa ele mais estressado. Porém, a intenção de você começar num ambiente neutro, e eu vou dar um exemplo na prática pra você entender, é quando a gente começa a trabalhar o exercício do place com a coleira eletrônica, o que que você usa, né? Você tem um espaço específico, você tem a guia e a coleira no cachorro, pra você redirecionar e pôr o cachorro de volta quando for preciso, você pode usar a comida do dia pra recompensar, mas você precisa usar um elemento que mostre pro seu cachorro que ele não pode sair dali, principalmente uma vez que ele entenda o exercício, né? Então, na primeira fase de orientação, se você só tiver guia, coleira, comida e o espaço, tá ótimo. Você vai começar a desenhar o que você quer. Essa é uma parte da história, esse é o sim, tá? É uma parte do processo. Uma vez que o seu cachorro entenda o mecanismo desse exercício, você precisa estabelecer o que que é o não, ou seja, ele não pode continuar saindo do place o tempo inteiro. Ele tem que entender que aquilo é não negociável, é quando entram as correções, é quando você começa a apresentar a correção no momento exato que o cachorro tem a intenção de levantar. Por que que eu acho que a coleira eletrônica é a melhor ferramenta pra esse tipo de exercício? Porque eu acho que ela tem, por ela ter 100 níveis de estímulos diferentes, é quase que impossível você não encontrar o nível certo, que vai ser a famosa consequência de valor pro seu cachorro naquele momento específico. E eu tô dando o exercício do place como exemplo aqui, porque eu gosto sempre de falar que o grande lance desse exercício é duração, com apresentação de estímulos e movimentação e coisas ao redor dele. Esse é o grande recado no final desse exercício, tá? É você, de fato, trabalhar a tolerância e testar essa tolerância do seu cachorro em cenários diferentes. No seu caso, em particular, você tá falando de reatividade com crianças, com pessoas, ou seja, existe um problema maior a ser endereçado aí nessa brincadeira. Então, eu acho que seria super válido se você pudesse investir numa ferramenta como essa, tá? Se você não tem, não pode investir nessa ferramenta, você pode, de repente, tentar o uso da Prone Color, e você vai ter que ter uma dinâmica de técnica manual muito melhor. Por isso que eu sempre indico a coleira eletrônica nesses casos, que eu acho que ela é extremamente efetiva. Porém, de novo, recriar cenários, repetir várias vezes é o segredo do negócio. É, a gente gosta de falar que não tem milagre na parte de adestramento e modificação comportamental. O que existe é muita repetição. Eu ia, inclusive, fazer um vídeo essa semana falando sobre isso, que é por que os programas de treinamento no formato de internato são tão efetivos, né? O que é o formato de internato? É quando você entrega o seu cachorro pra um profissional num centro de treinamento, ou, de repente, na casa dele. E eu não tô falando de todos, tá? Tô falando de pessoas que eu sei que fazem isso muito bem. Esses programas acabam sendo tão efetivos porque o cachorro vive no novo formato. Ou seja, é muita repetição, é o dia inteiro de trabalho. Não é que o cachorro fica treinando a mesma coisa 24 horas do dia, mas ele tá sempre sendo exposto a esse tipo de situação com supervisão. Então, vocês entendem agora por que eu falo bastante de supervisão, de orientação, de repetição. Porque num programa de treinamento bacana, onde o seu cachorro ficaria de três a seis semanas, a oito semanas com um bom profissional, pra lidar com essas questões, eles vão trabalhar esse processo todo por partes. A fase de direção, a fase de distração, a fase de duração, de distância. Então, tudo isso são pedaços, elementos desse processo, tá, Cida? Eu não sei como tá sendo a dinâmica entre vocês. Se você falou que ela avança, sua cachorra avança nas pessoas, como que é o passeio? Você consegue caminhar com ela? O que é que ela tá fazendo no lado de atividade física? Isso é importante também, tá? Por quê? O mundo lá fora é o mundo real. É onde você precisa pôr em prática a definição clara de sim e não. Por isso que eu sou tão... Eu acho que a objetiva, quando eu falo na questão de caminhada, é por que o seu cachorro tem que focar em você, e por que tem que ficar muito claro pra ele ao longo da caminhada. Até onde ele pode ir, quando ele pode cheirar, aonde e quando ele pode usar o banheiro, e com quem e como ele vai interagir. De preferência, o mínimo possível. A sua cachorra é o tipo de caso que você tem que cortar o mal pela raiz e começar a reeducar de novo, tá? Então, a coleira eletrônica só vai ser efetiva pra você se você souber pôr tudo isso em prática. É por isso que muitas vezes eu indico ajuda profissional pra muita gente, porque não é só a ferramenta em si. É como pôr em prática. O uso dessa ferramenta é de uma forma que ela realmente seja efetiva no contexto de trabalho com o seu cachorro, tá? No seu caso em particular, eu sei que existem esses condomínios que não tem muita divisão, é tudo meio que aberto, mas você falou que a sua porta principal é a porta de acesso pra rua ou num condomínio onde não tem separação. Uma coisa que você tem que levar em consideração, sua porta da frente tem que ficar sempre fechada, e qualquer situação, qualquer que seja que você tenha que abrir a porta, seja pra receber uma correspondência, pra receber uma visita, pra ir lá fora pegar alguma coisa, nunca, jamais, em situação nenhuma, principalmente nessa etapa que você tá agora, abra essa porta com a sua cachorra solta. Antes de abrir a porta pra qualquer situação, sua cachorra tem que estar na caixa de transporte, tá? E isso não é eterno e não vai ser sempre assim. Isso vai ser assim agora, que você tá justamente nesse estágio aí, de bandeira vermelha, onde as coisas estão mais complicadas. Você falou que tem um portãozinho que ela pula. Então, de novo, portãozinho, pra muitos cachorros é o de menos. Ela já pulou uma vez, isso significa que isso não é uma barreira. Um outro treino bacana que você pode fazer com ela, e que se você estivesse fazendo isso dentro do contexto de uso de colher eletrônica, você pode trabalhar o cachorro, esperar nas passagens. É outra coisa que eu falo também bastante pra todo mundo. É saber estar numa passagem e não, pum, atravessar. O cachorro, você abre a porta, ele quer sair correndo. Você abre a garagem, ele quer sair correndo. Você abre a porta da caixa de transporte, ele quer sair correndo. Isso é um problema. Por quê? O cachorro tá sempre antecipando o que vem depois. E ele não tem que antecipar nada. Ele tem que esperar, olhar pra você, se acalmar pra depois continuar. E essas passagens precisam da sua permissão. Então, são outros elementos que eu acho que você pode trabalhar, tá? Pegue ela na guia, peça pra ela esperar. Com ela na guia, esteja com ela na guia do seu lado, peça pra ela esperar. Abra e fecha o portão várias vezes. Fecha o portão, volte e leva ela pro place de novo. Então, você vai repetir, recriar o cenário de abrir e fechar o portãozinho, eu tô falando, tá? O portãozinho que fica na frente da sua casa. Não significa que toda vez que ela vai chegar perto do portão, ela vai sair. Então, o mecanismo é... Eu vou pegar ela na guia, eu vou levar pra frente do portão, ela senta, espera, eu pago, eu abro o portão. Eu não vou lá pra fora. Ela volta, olha pra mim, eu pago, eu fecho o portão, volto, levo ela de volta pro place. Faça isso várias vezes ao longo do dia. E faça isso não só com o portãozinho, faça isso com a porta real. Não só a porta que vai pra rua, mas a porta da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto, de todas as passagens da sua casa. É muito importante que ela reduza esse grau de intensidade e entenda que ela não pode atravessar essa fronteira de qualquer jeito. O jeito dela, principalmente, é o jeito errado. Então, de novo, eu sempre aconselho o uso da coleira eletrônica, principalmente pra pessoas que eu sei que não tem essa habilidade natural de intervir, de aplicar uma correção de valor pra um cachorro que tá num momento de explosão. Correção tem que existir na intenção. Se o seu cachorro explodiu, já é tarde demais, você perdeu o momento, você tem que voltar pra estacazera e começar o exercício de novo. Então, eu acho que no seu caso seria isso, tá? Na prática, o que você pode fazer? Treine passagens. E se você tá com muita dificuldade em intervir, se você não sabe como corrigir, traga um profissional pra te ajudar, tá? Se a sua cachorra é reativa, é uma coisa importante que você tem que fazer. É um bom condicionamento de forcinheira. Tem umas forcinheiras bem legais da Baskerville. Sempre deixo nos comentários aqui, no campo de descrição aqui dos vídeos do YouTube. Sempre tá lá. É um modelo que vende no site da Bitcão. Por que eu tô falando isso pra você? Se você tiver que chamar um profissional pra te ajudar, vai ser muito importante. E é da sua responsabilidade manter esse profissional seguro. Então, você não pode apresentar uma cachorra que é reativa, que já tem um histórico desse, de atacar pessoas pra uma pessoa estranha, sem esse elemento de segurança, tá? A forcinheira, as pessoas acabam vendo como uma coisa ruim. Mas, na verdade, é pra própria segurança do seu cachorro e das pessoas que o seu cachorro vai estar ao redor. Também vai te ajudar muito, principalmente quando você tiver reduzido esse momento de intensidade. Se você trabalhasse num programa com a coluna eletrônica, vai chegar um momento onde ela vai parar com esse momento de explosão, ela vai se controlar um pouco mais e ela tem que começar a ser inserida no contexto com pessoas de novo. E nessa primeira etapa, se ela estiver usando a forcinheira, vai ser muito mais seguro pra todo mundo que estiver ao redor dela. E, gradativamente, você vai tirar isso ao longo do tempo, conforme ela prove que ela ganhou esse grau de tolerância e ela entende agora de novo como estar num ambiente com pessoas, tá? Eu não sei se é o seu caso, Sida, mas eu vou falar aqui só um adendo pra essa resposta que eu acho que é válido. Muitos cães que desenvolvem esse grau de reatividade, seja com crianças, com pessoas estranhas, muitas vezes são cães que, ao longo da vida, tiveram a associação errada por aproximação errada de pessoas estranhas. O que que isso significa? Muita gente acaba pensando que isso acontece só porque, de repente, o cachorro foi maltratado, alguém fez alguma coisa errada com o cachorro, e não é bem assim, tá? Muitas vezes isso acaba acontecendo porque as pessoas invadem demais o espaço do cachorro, querem mexer no cachorro o tempo inteiro, querem beijar, querem abraçar, querem pegar. Então, não confundam um cachorro reativo com um cachorro que necessariamente foi maltratado no contexto que a gente entende como maus-tratos. Muito carinho, aproximação invasiva demais pode ser também uma forma de maus-tratos, ou seja, ela cria, essa atitude cria, ao longo do tempo, um comportamento de reatividade. Eu falo bastante nisso no texto que eu tenho no site falando sobre reatividade a pessoas. Então, eu conheço alguns cães que já desenvolveram isso e é um processo mais complexo, longo, que você tem que fazer pra recriar essa associação. Então, a boa parte do seu trabalho, Cida, vai ser orientar as pessoas, a partir de agora, a como lidar com a sua cachorra. Deixar a sua cachorra no espaço dela, não invadir o espaço dela, não ir pegar nela, não querer falar com ela, nem olhar pra ela. Ela tem que existir. De novo, é o famoso conceito de existir, tá? E as pessoas acabam, às vezes, tendo uma certa reação negativa quando eu falo isso, porque todo mundo acha que ter um cachorro é engajar, é interagir, e não é bem assim, tá? Muitos cães não toleram isso e a explosão da reatividade acaba sendo sempre uma consequência de uma má introdução ao convívio com pessoas, crianças, idosos, outros cães, outros animais, de forma geral, tá? Mas é isso. Eu espero que te ajude, Cida. Em relação à caixa de transporte, quando eu falei do uso da poli eletrônica, de aplicação de correções, elas vão ter que existir no contexto geral. Você quer que o seu cachorro relaxe na caixa de transporte, se ele começa a latir e choramingar e tudo, é um momento de correção e a poli eletrônica é a melhor ferramenta para corrigir a distância. Play-se a mesma coisa e assim vai, tá? Então, para todo treinamento, para toda prática, sempre quando a gente introduz a fase de direção, na sequência, na fase de distração, você precisa introduzir a correção. O seu cachorro precisa entender o que ele pode, o que ele não pode fazer, tá? E exercício de tolerância, de existir, de paciência, com certeza o seu cachorro vai te testar, tá? Então, é importante ele entender que existe uma consequência de valor que vai entrar naquele contexto para que ele aprenda o que é certo e até onde, de verdade, ele pode ir. Tá bom, Cida? Mas é isso. Se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu caso, fique à vontade, deixe aqui nos comentários desse vídeo para todos vocês que têm casos parecidos. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários também. vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.